Deixa eles irem na Jaque Ela não puxa o Yuri Como eu falei, ela não puxa Ela não puxa E a maioria vai ganhar A Nadia volta na Jaque Meu Deus, a Marcia Full praticamente queimando o Jaqueline Pra salvar a pele do Yuri Aí você se pergunta, ué Diaguinho, mas faz sentido? Bom, vamos pensar junto aqui A Marcia Full sempre priorizou o seu próprio jogo em salvar o seu próprio Briou Certo? Certo Pensando bem Se ela, se ela Porque ela já fez uma cagada ali de botar o Yuri na roça, né Na baia pra ser puxado E isso incomodou os crias Os crias são numerosos São cinco pessoas, né Bonzão, Lili, Yuri, WL, né São quatro, na verdade Então, de alguma forma Se ela se queimar apenas com a Jaque Ela se queima só com a Jaque Mas ela não se queima com a maioria pra ser indicada pra roça Então, ali é uma questão matemática Por mais que ela seja mais próxima da Jaque Ela tá jogando a Jaque na fogueira Por quê? Porque a Jaque é só uma Ela não é quatro Entende? Então assim, a Marcia quer evitar ser alvo nessa reta final E ir pra roça de maneira, né Perigosa nessa reta final E aí ela quer corrigir a cagada dela De ter puxado o Yuri pra baia Certo? Aí é a hora que ela fugere pro Tonzão Mas os crias já definiram Vão na Nádia, tá A votação dos crias é na Nádia A votação do Tonzão é no Black Ok? Por que que eles vão na Nádia? Porque acreditam que o Pôr do Sol também vá nela Fechou? Previsão aí da roça de hoje pra você Mas que essa jogada da Nádia é falsidade Da Nádia não Da Marcia foi a falsidade Isso é Compartilhe e deixa o like se siga o perfil aí